É, recebendo como convidada e a nossa palestrante, a doutora Antônia Pereira de Souza, que é minha colega de trabalho, é professora da Rede Estadual e escritora, uma grande pesquisadora, e que ela vai nos presentear, portanto, com sua palestra, a respeito do romance Agap, o romance descartado de Gonçalves Dias. Então, não poderíamos deixar de homenagear com a menina sem referência a um pouco da sua obra e da sua biografia, para, em seguida, ficarmos à vontade para recitar e cantarmos aqui esse grande caxiense, esse grande brasileiro. Boa noite, Antônia, doutora Antônia Pereira, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, fica à vontade para você dar início aí a sua fala, e peço a todos que desliguemos os microfones, né, para evitar ruídos, e que nós possamos, portanto, prestar a atenção da audiência aí à nossa convidada palestrante. Boa noite, Antônia. Boa noite, Givaldo, muito obrigado pelo convite. E a todos vocês, pela presença, né, Gonçalves Dias entrou em minha vida muito cedo. Eu estudei o ensino fundamental no Colégio Gonçalves Dias, e eu lembro que no quarto ano eu estudava na primeira sala do antigo prédio de lá, depois eles estragaram o prédio, né, fizeram uma reforma. O prédio era lindo, uma construção, eu acho que ali deveria ser, acho que no século XIX, do jeito que era, eu era criança, mas eu achava bem diferente a construção. E na sala em que eu ficava no quarto ano tinha uma, um quadro de, acho que era de massa e com o desenho, né, aparentemente Gonçalves Dias morto sendo retirado das abas. E eu olhava todo dia para aquele quadro, olhava todo dia. Eu não sabia, assim, o tamanho da importância do poeta, mas todos os dias a escola nos colocava para cantar, né, a canção do exílio, que era o hino oficial das formas da escola. E depois, quando eu cheguei no doutorado, eu fui pesquisar em jornais. E lá ele apareceu em minha vida de novo, eu pesquisei prosa de ficção maranhense nos jornais de São Luís e de Caxias, entre 1836 e 1868, considerado o primeiro ciclo da literatura maranhense. E num desses jornais apareceu essa agonia desse romance, né, Agapto. Ele publicando no jornal o arquivo de São Luís de 1846, três capítulos e era cheio de prevenções. Se houver algum erro é porque não deu tempo revisar e os capítulos não estão em ordem, não tem importância, esse livro poderá ser lido em qualquer ordem. Ele não será publicado todo aqui porque não cabe no jornal. Essas prevenções que eram comuns no setor 19, né, na publicação de romances em livros. E depois, quando eu falei pra orientadora que eu encontrei esses três capítulos do romance, ela pôs, procure. Procure pra onde for, ele não é conhecido como romancista. E aí eu fui, eu andei em todas as bibliotecas que eu pude, virtualmente, do Brasil e fora daqui. E Biblioteca Nacional também, eu fui atrás de material. Biblioteca pedido de atleta. Onde dizem São Luís que tinha arquivo, nesse período eu ia em nada. Então, eu cheguei à conclusão, vamos saber no final, se esse livro foi realmente descartado ou não, né. Então, vamos aqui começar. Eu vou compartilhar pra ficar melhor, né, olhar as fotos dos jornais. Eu vou compartilhar pra ficar melhor, né. Deu certo pra vocês? Estou vendo? Sim, sim. Está sendo aqui já visível aqui na tela, viu, Antônio? Muito bem. Então, vamos lá. E aí eu coloquei como título adapto, romance descartado de Gonçalves Dias. E eu peguei esse, recortei essa partezinha aqui do jornal, gente. É a primeira vez que eu encontrei, né. É a primeira vez que ele aparece. Eu pôr esse título desse jeito, adapto aí com o indicativo de nota de rodapé, e fragmentos de um romance inédito. E aí ele começou a publicar no capítulo 11, ele só publicou três lá, né. Aí colocava uma epígrafe, sempre em uma língua estrangeira, e o início é assim, desse capítulo. Os negócios de Esteves tinham de tratar, Esteves eram um negócio antes, depois a gente vai ver mais um pouco aí sobre a obra. E as prevenções que eu falei vinham no final, no rodapé. Publicaremos apenas alguns capítulos, e depois essa foto aparece de novo, completa. Aqui foi o meu primeiro contato com ele. Depois nós temos aqui um pouco sobre o nascimento de Gonçalves Dias. Quem eu encontrei que escreveu assim um jeito interessante sobre o nascimento e a morte foi Francisco Sotero dos Reis, no livro Curso de Literatura Portuguesa e Brasileira, de 1867. Ele fala da data do nascimento, está desse jeitinho aqui, está textual no livro dele, né. Nasceu Gonçalves Dias, a 10 de agosto de 1823, na província do Maranhão, em um sítio denominado Boa Vista, nas terras do Jatobá, cerca de 14 léguas da cidade de Caxias, a cujo distrito pertencem. Então, em 1867, esse lugar pertenceu a Caxias ainda. E sobre a filiação, filho natural do negociante João Gonçalves Dias e de Vicência Mendes Ferreira, Vicência Mendes Ferreira, desculpa, mulher de cor, que ainda vive, e a quem sempre prestou os ofícios de bom filho, partindo com ela, o que ganhava. Então, bem interessante essa atenção dele com a mãe, o que ele ganhava com essas publicações, com os trabalhos que fazia, porque além de escritor, ele trabalhou também em escola, colégio no Pedro II, e teve outros ofícios pelo Brasil. Trabalhou em jornais de São Luís, do Rio de Janeiro. Então, aí, nessa obra, o curso de literatura portuguesa brasileira, que hoje, pelo menos em esse período que eu estava pesquisando, de 1800, ou de 2010 a 2017, era bem rara. Eu só encontrei pela internet, ela não estava online, né? Era uma espécie de colecionador. Aí, eles aproveitavam também para inflacionar o leio. Aqui, depois, sobre o falecimento, também nessa obra dele, né? Ele agravou-se, porém, de novo em seus padecimentos. Regressou na França. Ele estava doente, não deu jeito por aqui, ele foi para a França tentar cuidar de sua saúde. Só que lá não deu certo também, e o Estado foi agravar, então, quando se agravou, ele resolveu voltar para cá. Aí, ele disse assim, agravando-se, porém, de novo em seus padecimentos, regressou da França no brilho Vire de Coulombia, que naufragou na costa de Guimarães, na madrugada de 3 de novembro de 1864. E, vindo quase embora em mundo, pereceu no naufrágio, tendo seu corpo por sepultura ou oceano. Mas já nas águas da pátria. E aí, esse jeito como ele escreveu, quando eu vi na obra, ele disse, tendo seu corpo por sepultura ou oceano. Gente, o homem foi grande até na hora do fascinamento, né? Não quis uma sepultura pequena como os mortais. Ele não era mortal mesmo, não é. Ele quis o oceano inteiro, né? Aí eu achei, assim, interessante a escolha das palavras que ele fez para descrever essa sepultura, né? De Gonçalves Dias. Ele tem como sepultura o oceano. depois sobre as obras dele. Então, os livros. Ele publicava, nesse período, era raro publicar livros. Os poetas eram até criticados, eu encontrei no jornal, no jornal de 68, eles sendo criticados porque eles não se organizavam para publicar um livro. Quem estava se organizando, quem estava sendo lançado lá, era só usando, quem estava se organizando para publicar esse errante. Ele publicava algumas presias no jornal que estavam organizando um livro. Mas Gonçalves Dias, ele publicava sempre. E na... Eu pesquisava publicação e divulgação de livros. E eu encontrei muitas divulgações dos livros dele, as propagandas dos livros dele. 35 dos Cantos, Últimos Cantos, Os Chipiras, Aí depois vem Cantos. Esse Cantos é uma mistura lá dos Cantos que eles já tinham publicado com mais 16 novas composições. E Lira Varia, né? Que é póstuma. Depois... Não é isso ainda. Teatro. Tem... Pátio Pú, Obras Póstumas. Já já falei para vocês onde estão essas Obras Póstumas. Hoje elas estão online, gente. São seis volumes. Teatriz Tense, Leonor de Mendonça, Boadil. O Leonor de Mendonça não é póstumo, né? Aqui são as peças teatrais dele. Depois, Romance. Hoje, terminando de via no nosso slide, eu voltei normalmente a pesquisar, né? Até 2017, a gente não encontrava nada assim na internet sobre o aspecto de... da prosa de os nove dias. É só poesia mesmo e o teatro. Aí hoje já aparece, hoje eu encontrei assim, que ele publicou também o Romance Meditação, um fragmento na revista Guanabara, ele trabalhou na revista Guanabara, que era uma revista de divulgação das obras românticas, quando ele trabalhou no Rio de Janeiro, no Colégio Pedro II como professor. Então, além dessa revista, ele foi um dos fundadores, ele trabalhou também em outros jornais. e aqui diz que ele apareceu completo nas obras póstumas. Hoje eu fui abrir as obras póstumas novamente, mas eu estava abrindo um volume, né? Para confirmar se está lá mesmo, mas é fácil a gente descobrir. E o que me interessa que foi o que eu encontrei na pesquisa, que é Memórias de Há. Há. Que lá na internet você se encontra assim, que ele estava nas obras póstumas. realmente ele foi publicado depois por Antônio Rios Leal, nem obras póstumas de Gonçalves Dias em seis volumes entre os anos de 69, 67, 68, mas não faz referência a essa publicação no jornal O Arquivo. E o jornal O Arquivo foi o primeiro lugar onde apareceu esse romance, Memórias Póstumas de Brasil, Memórias de Há. Só o machado assim na cabeça aí. Memórias de Há. Memórias de Há. Memórias de Há. No jornal O Arquivo de São Luís, ele foi publicado em 1846. E ele só foi aparecer em um livro e não publicado por Gonçalves Dias, mas pelo biógrafo oficial dele, né? Em 1869, nessas obras póstumas. E a outra obra que é prosa, que se faz referência hoje, é um ano. De 1869, deve estar também em obras póstumas, que nesse período eu já havia falecido. depois... e misturou. Vamos lá.